Música Nós passamos para lanchar Aqui na estrada Muito bonitinho, bem típico Estaurante Olha que lindo os padrinhos Muito bonitinho o ambiente Chamou bodega Música Cheio de cordel Nas paredes Nem toda lágrima é dor Nem toda graça é serviço Nem toda curva da vida Tem uma placa de aviso Nem sempre que você perde É de fato prejuízo Muito lindo, né? Música Oi gente Seja muito bem-vindo Muito bem-vindo ao meu canal Para quem não me conhece Eu sou a Janaína Sandin E hoje tem vlog de viagem No vídeo de hoje Eu vou mostrar uma viagem Para a cidade de Pirinópolis, Goiás Com a minha família A gente veio para comemorar o meu aniversário De 35 anos A cidade de Pirinópolis foi tombada em 1989 Como conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico Pelo IPHAN Então já curte aqui esse vídeo Deixe seu comentário Compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho Para não perder nada do que rola aqui no canal Então bora viajar com a gente Música Gente, essa aqui é a pousada Que a gente ficou hospedado É Vila das Pedras Ela é toda construída em estilo medieval Toda na pedra e na madeira Muito bacana O ambiente Música Gente, chegamos aqui na pousada Está de noite ainda Mas amanhã eu mostro tudo para vocês Tá? Iamos passar meu aniversário Que já acabou, né? Que já é quase nove horas da noite Então aqui é o quarto das crianças Tem um armáriozinho aqui Para guardar as coisas Aqui do bar Aqui o banheiro Chuveiro Aqui o vaso Pia Ai, meu amor Que lindo Olha, gente Que chique Obrigada, esposa Aqui é o nosso quartinho Bem rústico Pousada Ai, ai Pai Vila das Pedras Deixa eu abrir aqui Para ver se tem alguma coisa Ah, tem uns negócios ali Ótimo Ótimo Vamos aproveitar então, né? Gente, olha Tanto é lindo As piscinas são aquecidas E ficam no local coberto Muito bom Não tem ninguém É super simples Gatinho Oi, gato A Laura A Laura tá rindo de menina Conversando com o gato Falou oi, Laura Esse povo tá aqui Aproveitando a piscina De noite Né, Arthur? Só o Arthur que acha bom, né? A Laura não quer que filma ela? Né, Laura? É, eu sou com a nebridade Tem que falar Tem que ter caixa e alto? Tem Entendi É, fala para ele que você queria que ele estivesse aqui Fala Miguel, a Laura queria muito que você estivesse vindo E ela tá aqui falando que é para eu mostrar o textinho fofo que você mandou para mim de feliz aniversário Fala aqui, Laura Tá bom, já Tá bom Agora nós tá aqui na piscina Nas piscinas cobertas São todas aquecidas Tomando uma Cervejinha Aqui no bar da piscina tem vários tipos de piscis Inclusive Sanduíche Batata Especial aqui Com bacon e cheddar Bem gostosa Gente, vou mostrar um pouquinho do A área de lazer que tá pousada pra vocês Essa piscina aqui de fora é fria Aqui de fora tem mais uma piscina Que é aquecida Essa aqui é a aquecida Tem uma cafeteria lá no fundo Mas eu tô aqui lá da fechada Então não sei se funciona Tem spa aqui Massagem E aqui dentro são as piscinas cobertas Também são aquecidas Tem duas piscinas grandes e mais a piscina infantil E o bar Muito bacana Inclusive o atendimento desse bar aqui Um pouco mais gostoso O restante deixa bastante a desejar Muito bacana A gente vai subir ali na pizzaria agora Procurar Vamos descer por aqui, Laura? Uma outra piscina ali Minha ceda eu mostro tudo com detalhes pra vocês Um chafari Um chafari Um chafari Um chafari Um chafari Esse aqui que começa um animal Aí Pega o lapadadita Tira foto e também tem balanço Não dá pra ver que balanço aqui não 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 sei nem pra onde eu tô indo, gente É uma trilha no meio do mato Deve ser por rumo de som aqui, né? Gente, é uma trilha no meio do mato Olha, tem uns chalézinhos separados Será que é ali? Ah, meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Gente, é tudo tão lindo aqui Tão aconchegante Olha esse lugarzinho aqui Pedimos pizza para a gente jantar Aqui na porta do apêzinho Aqui, ó Tem uma mesinha A gente trouxe para cá Para jantar Calabresa Frango de catupiry E sobremesa Tipo, acho que com banana Bora lá Comer Pessoal, aqui embaixo fica a pizzaria Eu não gostei muito do atendimento deles Mas assim, a pizza é até gostosa E sempre tem um showzinho ao vivo aqui À noite Então assim, a gente não precisa sair da pousada Para ir na cidade Porque aqui tem, assim, comida e tal Uma diversãozinha É bem bacana, tá? E aqui ao lado da pizzaria Também tem uma Uma piscina Menor Mas que É aquecida também Então Dá para ficar aqui Durante O dia também Dá para dar uma Descansada Bem bacana, né? Olha aqui É por dentro da É a pizzaria Os meses de madeira Tudo na pedra A pousada inteira é na pedra Muito bonito Ambiente Muito bacana Gostei muito Para descansar E aqui tem uma sauna Já tinha também falado Dessa sauna Que era muito boa Mas agora com a pandemia Não está Funcionando É um formato bem diferente Parece que ela é toda de madeira Bacana, né? Oi, gente Bom dia Por conta da pandemia Eles estão marcando o horário Para a gente tomar Café da manhã, né? Aí a gente O nosso horário era 11 horas Quando era muito tarde A gente levantou E foi lá Buscar, né? E eles embalam tudo E a gente traz para o quarto Para poder comer Aí eles embalam tudo E a gente traz Comer Gente, aqui tem um campo De mini-golfe Eles emprestam os taques As bolinhas Para quem quiser jogar Eu nunca joguei Não, né? Deve ser muito fácil Não, né? Mais aqui Que é Muito irregular O terreno Mas é bacana Olha, gente Nunca joguei Na vida De uma bomba Vem aqui Como é que é esse negócio Né? Vou me jogar Deu Porque Me achando chique Demais, gente Sem nem segurar No frente Pior que eu A pousada É muito bonita Toda feita em pedra Estilo medieval Sabe? Em forma de castelos Ali ao fundo É um restaurante Muito bonito Aqui é a entrada Do restaurante Nossa, gente Estou apaixonada Nessa Nas construções Estudos de pedra Madeira Bem rústico Muito lindo Parece torre De castelo Sabe os detalhes Perfeito Gente, nós vamos Jantar Agora Está cedo ainda Primeiro a gente Vai ver o jogo Vai jogar Primeiros Comitês A gente vai assistir O jogo E acho que tem Um show Alvito Aqui também Tem um show Um pouquinho mais cedo E o jogo mais cedo E o jogo mais cedo Já O jogo mais cedo Se inscreva no canal. 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 E aí a gente pediu uma panelinha goiana de frango com piqui. E aí a gente pediu um prato de quinto quarto. Tem filé, arroz, feijão, pôr em patata e salada. E aí a gente pediu um brownie com sorvete. E aí a gente pediu um prato de quinto quarto. E aí a gente vou, os garçom. Agora o do restaurante, da cassaria. Nossa senhora, muito ruim o atendimento. Péssimo. E assim, as coisas não é muito gostosa não. A gente pediu uma sobremesa ali agora. Um brownie, tava duro. Compensa não. Apesar do preço não ser tão caro, tão salgado, mas podia ser melhor. Ó, gente, pra quem não conhece uma árvore de piqui, você conhecia, Arthur? Olha aqui, ó, o jeito que dá o piqui, ó. Tá em árvore. Aí a frutinha cresce e aqui dentro tá o carocinho amarelo. Piquizeiro. Tá carregadinho esse, olha. Cheio de frutos. Olha o que tem isso aqui, que lindo. Ai, gente, que perfeição. Aqui tem vários tipos de apartamento. A gente tá nesses aqui, ó, que são quádruples. Tá em dois quartos, sabe? Pra quatro pessoas. Tem muitos apartamentos. Aí lá embaixo tem os chalés individuais. Aqui em cima também. Tem muito quarto, é muito grande a pousada. Bem bacana mesmo. Que é a entrada do restaurante. Olha, gente, cheio de galinha da Angola. Focá, né? Muita gente conhece por focá. Tamanho. Aqui são chalés individuais. Esse aqui é dos passarem a comer, Arthur, ó Coloca a comidinha pra eles ali em cima Gente, tem piquezeiro pra tudo quanto é lado Carregadinho, carregadinho de fruto Oi Você vem sempre aqui? Muito bonito Um pais tão grande Tô apaixonada Ó, aqui tem os outros apartamentos que são dupletes, só os chalés Top Aqui na pousada tem trilha também que você pode fazer E é aproximadamente 1500 metros que eles falaram pra gente Agora a gente vai fazer a trilha Aguinha, né? Não, e não é veio tudo de chinelo, né? Sei quem faz trilha de chinelo Mas a trilha é calçada também, né? Não deve dar nada, não Mas deve ser, né? Esperamos 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 Põe uma música melhor aí, Laura Não Quanto história aí, Paulo Henrique, pra nós Oi? Quanto história aí pra nós Não posso ficar se cansado aí, vai não Ficou cansado, né? Ficou 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 Acabou já? Só isso aqui? Só isso aqui? Não é possível Não é possível Não é não, né? Não era o que eu não quis ser Não? Era a esquerda Esquerda? Ups, não é calçada O que é isso aqui, hein? Não é calçada ainda aqui Vou virar aqui pra vocês verem Tá meio perdido aqui A chama é entrada aqui, gente Da trilha É no meio do mato É no meio do mato E não é veio de chinelo Lamentado Primeira pausa da trilha Porque a gente já tá cansado A gente tá sedentário, né, gente? Ai, ai Ó, tem uns banquinhos aqui no meio Ó, pra você Mostrar aqui Banquinho pra você sentar Pra descantar Gente do céu Quem faz trilha de chinelo? Olha que tamanho da descida aqui agora Ó, Paulo Henrique Segura o piano Laura, você segura aí, hein? Não tá aí quebrar os dentes Ó, é bem desse dono Mas é muito toboião mesmo, né? Tá doida? Foi caro? Bora, Laura Não cai não, hein? Senão vai ser... Tem um monte de identificação De placa nas árvores Do tipo de árvores Bem legal É sempre a trilha mais batida Que a gente tem que seguir Você nunca aprendeu isso nos filmes, não? Olha o macaco Que macaco mais cheio Tem um jeito de chaleza Parado Aqui, ó Outra trilha Fez uma, mas deu a volta e saiu no mesmo canto Vamos pra outra Eu acho que tinha que ter subido lá naquela estradinha Ah, mas lá não tinha identificação Ali, ó A trilha Ó, tem duas Um pro lado e outro Olha como vai Não, mas lá no quinto É um negócio Hein, gente? Decide Ah, não sai não, Doura Tá? Aqui, ó Tem outra pra cá, ó Camino aqui Solzinho tá quente Mas como sempre Não colocou protetor solar Veio chinelo Só se toboial mesmo Vai aparecer no vídeo aqui, viu Paulo Henrique Esse peidão seu aí Feioso Corta Não vou cortar Pois é E eu falei pro Paulo Henrique Que era por ali ainda E ele fez nordar essa vortão Ai Um beijinho Pronto Aqui era pra ser um lado Aqui era pra ser um lado Mas passei Só sequidão Os pés de manga Ó, carregadinho Época de manga Ninguém passa fome, né, gente? E eu pisei na manga podre Lamentado Gente Olha o pé de caju Achei um caju Pega, amor, pra mim Você consegue? Só dá um pulinho Nossa, aí, ó Vai estragar meu caju Vai, você tinha que me ajudar Jogar bolas, meninos Tomar sorvete Bora Dez Arremesso Quatro Eu não falo Agora melhor De três Pra onde Vem, vai Vamos lá Não tem pé Um Dois Tá dentro Ganhou Engraçadinho Pessoal, dentro da pousada mesmo Tem restaurante Tem pizzaria E tem esse café Tinha Cafeteria Café da Vila A gente veio aqui agora Pra ver se tem Uma opção A Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário É de 1728 É considerada A mais antiga Igreja de Goiás Um incêndio Em 2002 Destruiu boa parte Do interior Onde as pinturas E detalhes em ouro Ornamentavam os altares As obras de restauração Começaram em 2003 E hoje a gente já pode Visitar a igreja Normalmente Um voltinho pelo centro histórico E você de cara já percebe Que a cidade é encantadora Essas casas coloniais As ruas De calçamento De pedra As cores Que tomam conta Das ruas Com as janelas E portas de madeiras Sempre pintadas Com tanto capricho São um charme Aqui é o Rio das Almas O sol Lindo Fiscando Perinópolis É o tipo Típico Destino De interior Que a gente se apaixona Rapidamente Já quer voltar Antes mesmo Da viagem acabar A cidade As cachoeiras Da região São deliciosas Tanto Um bate e volta De apenas Dois dias No final de semana Quanto para quem Deseja relaxar Em férias mais longas É muito difícil Via Pirinópolis Apenas uma vez Acho que essa deve ser A quarta ou quinta vez Que a gente está aqui Então não se apresse Em fazer tudo Correndo Cada viagem É uma experiência Diferente O bom daqui É curtir Sem pressa E aproveitar Cada lindo cenário Que a cidade oferece Em meio Ao interior de Goiás Então galera Espero que vocês Tenham curtido A viagem Com a gente Curte aqui Esse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda Não é inscrito Porque assim Você me ajuda muito No crescimento do canal Tchau, tchau E até a próxima viagem Tchau